E aí, beleza? Meu nome é Juliano Custódio e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal sobre Inditei. Deixa eu te perguntar uma coisa, você sabe o que significa DevOps e DevSecOps? Neste vídeo veremos o que significam essas duas palavras e como elas são importantes no dia a dia do desenvolvimento de software. A palavra DevOps é a junção de Dev, de Development, traduzindo para o português, desenvolvimento, e Ops, de Operations, traduzindo para o português, operações. E o Sec, do DevSecOps, é referente a Security, traduzindo para o português, segurança. Antes da gente continuar, deixa eu te pedir uma coisa, dá um like neste vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Dessa maneira, você será notificado toda vez que nós lançarmos novos vídeos e fará com que esse vídeo chegue a mais pessoas que, assim como você, estão buscando conteúdo de DevSecOps. DevOps é um conceito no qual o time de desenvolvimento e o time de operações trabalham em conjunto no dia a dia de desenvolvimento de software. E o DevOps surgiu por volta de 2009. O DevSecOps segue na mesma linha. A diferença é que, além do time de desenvolvimento e de operações, temos também o time de segurança. Os três times trabalham em conjunto para o desenvolvimento e a entrega de softwares. Antes de a gente continuar, eu gostaria de esclarecer algumas coisas. Primeiro, DevOps não se resume à ferramenta, galera. Se você estiver utilizando alguma ferramenta de automação, isso não significa que você já está utilizando o DevOps. Segundo, DevOps não é apenas um cargo. Ou seja, se você contratar um profissional especialista de DevOps, não significa que agora já tem DevOps na sua empresa. Dito isso, DevOps nada mais é do que uma cultura que necessita de especialistas para implantar essa cultura na empresa e ferramentas para auxiliar no trabalho utilizando a cultura DevOps. Mas isso não significa que a adoção de ferramentas para automatização não seja importante. Pelo contrário, é muito importante. E ela vai nos ajudar na realização de produção rápida e segura de serviços e aplicações, tornando a empresa mais competitiva no mercado e mais rápida na realização de suas entregas. E vamos ver agora os principais pilares do DevOps. O primeiro pilar é a comunicação. Os times precisam se comunicarem bem, ou seja, toda a ação do time de dev precisa ser informada ao time de ops e vice-versa. O segundo pilar é a colaboração. Os times precisam de colaboração, pois eles precisam entender que por mais que sejam times distintos, eles estão trabalhando em conjunto para um bem maior. Neste caso, o bem maior é a entrega de um software de qualidade de forma rápida e segura. O terceiro pilar é a automação. Esse é um pilar importante, que garante a rapidez e a eficiência nas entregas. Antigamente, a entrega de um software era um evento, ou seja, a empresa quase que parava para realizar aquele processo. Hoje em dia, com a utilização do DevOps e com um bom processo de automação implantado, é possível realizar entregas novas do seu software todos os dias, ou até mais de uma versão por dia. Tudo isso com apenas um clique. Quando estamos falando de automação, temos alguns termos importantes. O primeiro deles é Continuous Integration, traduzindo para o português, integração contínua, que é uma prática de desenvolvimento de software, na qual os desenvolvedores frequentemente centralizam os seus códigos em um único repositório, assim, os testes automatizados são aplicados antes do deploy da aplicação. O segundo termo de automação é o Continuous Delivery, traduzindo para o português, entrega contínua. Cada vez que uma nova alteração é enviada para o repositório central, um processo é disparado automaticamente para enviar essas mudanças para o ambiente desejado. As equipes envolvidas fazem feedbacks frequentes em todas as fases do ciclo de vida do seu software. E o terceiro termo é o DevOps Testing. É um termo que busca unir DevOps com o trabalho de controle de qualidade, para criar ambientes de testes contínuos, tornando parte do processo de desenvolvimento. O quarto pilar do DevOps, e não menos importante, é o monitoramento, que consiste no acompanhamento e análise de todas as etapas do DevOps, para acompanhar o que está funcionando e o que precisa ser melhorado. Muitas ferramentas podem ser utilizadas, além de também ser possível gerar relatórios automatizados. No entanto, é preciso estabelecer métricas, exigir um padrão de controle e monitorar todas as etapas. Com os dados coletados e analisados, é possível gerar insights sobre o processo e estabelecer as melhorias. Agora vamos responder a seguinte pergunta. Por que devemos utilizar DevOps? A utilização do DevOps vai garantir que o trabalho seja feito com mais rapidez e eficiência, aumentando o número de entregas e criando um ambiente maior produtivo e colaborativo dentro da empresa. Agora que você já sabe o que é DevOps, eu vou recomendar aqui dois livros para você se aprofundar mais no assunto. O primeiro livro que eu trouxe aqui, ele se chama O Projeto Fênix. Um romance sobre TI, DevOps e sobre ajudar o seu negócio a vencer. Esse livro é bem bacana e narra o dia a dia de uma empresa que decide implantar DevOps. O segundo livro que eu trouxe aqui é o Manual do DevOps. Como obter agilidade, confiabilidade e segurança nas organizações tecnológicas. Esse livro também é bem legal, eu recomendo a leitura após você ler O Projeto Fênix. E aí, gostou desse vídeo? Tem dicas de temas para novos vídeos? Deixa aqui nos comentários. Te vejo até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho